Benzoato de sódio Seria melhor que fosse benzo a Deus Mas Eu tava escutando uma das aulas que eu faço Com alunos internacionais, né? Com professor indiano Eles estavam no maior questão Que os medicamentos ayurvédicos tinham benzoato de sódio assim e assado Eu que porra é essa? Tenho a menor ideia do que eles tão falando, meu Oh, meu, deve ser um demônio que eu não conheço Aí aproveitando aqui o incêndio Fui trocar um lero com esse nosso amigo Ben Não é o Jorge Ben, mas É o Benzinho Ok? E aí no paper que vocês tem lá, tá em inglês, eu sei, gente Mas sorry, sorry, sorry Basicamente ele falou o seguinte Olha, hoje em dia estimam que as pessoas comem por ano Eu acho que é tipo 4 quilos de peso alto de sódio Depende da quantidade de refrigerante que você toma E outras coisas que estão encartonadas Suco de laranja em tetrapaque, etc Porque o benzoato, ele faz uma mágica Ele entra na água e desaparece Ele é muito bom pra tirar fungo e não sei o que, etc O paper pega o benzoato pra estudar mais Mas aí ele fala de tudo o que é aditivo O que é preservativo e etc e tal Gente, se não é açúcar Se não é sal Se não é limão E se não é pimenta Não vale Ou vinagre, entendam, né? Conservar a comida É um desafio grande Do ponto de vista social Quando a estrutura de vilas e cidades Se tornam mais proeminentes Ok? Então como que a gente conserva um alimento pra Digamos assim, defuma ele O que a gente faz? O Ayurveda Aliás, eu queria até subir com esse livro daqui Porque eu queria mostrar pra vocês Esse livro, o nome da autora É Maya Tiwari Deixa eu mostrar aqui Pra galera do Youtubes Vou mostrar aqui pra vocês O nome do livro é Ayurveda A Life of Balance The Complete Guides to Ayurvedic Nutrition And Body Types with Recipes Esse livro merecia ser traduzido Esse livro é espetacular Falei pra vocês durante a sessão Da Vandana Shiva Um ser, digamos assim, fenomenal Mas essa Maya Maya, que deve ser, né? Tiwari Ela é, a meu ver Um dos Ayurvedas mais belos E, digamos assim, encantadores Fora os nossos queridos A nossa tríade Robert de Voboda David Frawley E Vassan Flott Ela tem dois aspectos muito interessantes Um é o Ayurveda da mulher O Ayurveda de um feminino profundo De um feminino sagrado Que tem uma parte importante Ela tem uma história de vida bem Ela é tipo, entre aspas, uma Laura Pires Escrevendo em inglês Sabe? Tipo, tem uma Tem uma história pessoal muito relevante ali E esse livro Ela defende o tipo assim Que mané comprar moído o quê? Vai pilar em casa Que mané comprar Do agroecológico o quê? Vai plantar Vai colher E a postura dela É uma postura que a gente pode discutir Mas ela Pelo menos assim Tem uma coragem na afirmação Ela fala assim A ginástica da mulher É preparar o alimento Mano, se você for ver O trampo que é Plantar Colher Rasgar Arrebentar Cozinhar Processar Mano, aquilo dali Te ocupa um tempasso Basicamente a tua vida Ok? E o que ela fala é o seguinte Que mané yoga Mulher não precisa ficar fazendo yoga Não Mulher precisa Ter uma relação sagrada Com o alimento Mulher precisa Dignificar a existência Da mãe terra E reverência Não estou defendendo isso não Mas eu só estou dizendo Digamos assim Que isso é uma postura política Muito Muito fora da caixinha Eu acho interessante Mas como eu não sou mulher Eu não vou defender isso Mas assim Olha a relação que ela coloca Da desconexão do feminino Com o planeta terra Não que o homem não possa colher Não que o homem não possa plantar E etc e tal Mas esse processo De transformar a farinha De moer Ela fala Tem que ser feita em casa, gente Em casa no sentido De que a tua comunidade Tem que ir lá E vocês todos lá Moerem o grão E etc e tal Isso é alimentação ayurvédica Voltando ao benzoato Se você não faz isso O que você vai precisar? Benzoato e congêneres Certo? Estabilizantes Preservantes E etc Tudo aquilo Que pega o prana E deixa ele Num estado tamásico Num estado onde Tipo assim Aquele alimento pode ser Do ponto de vista Nutricional ocidental Cheio de vitaminas E etc e tal Mas a pessoa que come aquilo No geral é o que? Um zumbi Do ponto de vista De vitalidade E do ponto de vista De uma pessoa Com uma porosidade Pegando um pouco Nosso tema Da sessão passada Uma porosidade De elevação espiritual Praticamente nula Ok? Então assim Sem falar dos agrotóxicos Que toda galera Digamos assim Consciente Sabe que agrotóxico É um negócio Que faz mal Gente Preservativo Na comida Te deixa Uma besta espiritual Não uma besta do apocalipse Tem besoato No óleo de cozinha? Não sei Mas assim Tem besoato Em muito canto Ok? E gente Não estou dizendo aqui Para você ser um besoato Free society Mas a ideia É assim Começar A problematizar O quanto que a gente Come comida industrializada No nosso Ayurveda E procurar Gastar um pouco Mais de dinheiro Em um óleo Prensado a frio Em vez de um óleo Prensado a calor Na medida em que A gente está Precisando menos Trocar de iPhone Todo ano Que não assinou No seu banco Um iPhone forever É na maioria Dos industrializados Que tem água Na composição Sim Pelo que eu vi No artigo Dá um comentário aqui E para doces também Tá? Para coisas que Digamos assim Tem muito Crescimento de fungo E bactéria E etc Mas o ponto todo Não é só do besoato Gente É da indústria Química Que produz O nosso alimento Que a gente Vai estar lá Educorante Não sei o que E etc Ah, mas eu namaste O besoato Na verdade é um sal Ele não faz tão mal assim É Mas com que quantidade Que a gente come aquilo Sem saber? Ok? E como é que é a relação Dessa quantidade De benzoato O chis que a gente come Com todos os outros Conservantes É de moto Mas ainda assim Você vai ver o danado Do petróleo Aparecendo aqui e ali Certo? Veja bem A gente não está defendendo Aqui um Ayurveda De volta ao mundo Das cavernas Mas a gente está sim Batendo na banca do tempo Jogando a galera Para cima Legal olhar o guia alimentar Da população brasileira Tem muitos conceitos Interessantes É Esse ainda sobreviveu Ainda Está digamos assim Sendo bombardeado Mas por enquanto Ainda não caiu Então O que a gente está Digamos assim Colocando É Existem Existe um embotamento Do prana Do nosso Fisiologia E da nossa espiritualidade Por a gente comer Comida processada Industrializada Na medida do Só um segundinho Na medida do possível É bom a gente Seguir Uma diretriz De ao longo do tempo Estar buscando Uma alimentação Com menos plástico Encostando no alimento Com menos conservante Dentro do alimento Com menos edulcorante E etc E tal Quer fazer um teste? A nossa perspectiva É sempre assim Faça um teste Passe um mês De férias Ok? Tornando as suas férias Uma gincana Missão impossível Que é do tipo assim Você vai na agroecológica E você vai Digamos assim Gastar todo o teu tempo De férias Para ver qual é o tamanho Da trulha Que é ter uma alimentação Digamos assim Prânica No sentido de estar fresca E etc E tal E depois você vai ver Quanto daqueles 100% Você consegue trazer Para a tua vida normal 10%? 20%? 30%? Mas veja Que apesar de todo o esforço Que você fez Para ter aquela alimentação Mais prânica No sentido do fresco Você sentiu Às vezes A tua pele Melhorar Uma das coisas Uma das coisas que estava Dizendo lá do Benzoato Era problema de urticária Aí a galera Qual é o problema? É que a FDA Ela é uma agência Vendida à indústria farmacêutica A FDA Ela não pode Digamos assim Ser contra O status quo Stab O investimento Da indústria farmacêutica Ela tem que falar o seguinte Não tem muita gente morrendo Não tem muita gente processando Então A economia Digamos assim Das indústrias farmacêuticas Não vai ser suficientemente processada E perder milhões A gente vai fingir Que não está vendo É assim que funciona Os órgãos de regulação Mundial Gente Não importa se é o OMS Não importa se é a FDA Não importa se é a Anvisa Eles não estão defendendo O direito A uma civilização saudável Eles estão vendo Uma conta Que o advogado faz Se isso daqui Der um processo E a gente perder A gente vai perder Mais do que a gente ganhou Então a gente vai ter que medir Essa discussão Sobre alimentação É tão importante E tão negligenciada Principalmente no âmbito Da política pública De saúde E nas regulações Mas tem movimentos Lindos, vitais e crescentes Sim Então Esse Ayurveda Que a gente está colocando aqui Um Ayurveda integral É um Ayurveda além Do Vata Pitcafa É um Ayurveda além Do tipo assim Se você vai comer Um negócio que Está com cominho Ou não Que está com especiaria Para o teu Vata Pitcafa Ou não É um Ayurveda integral No sentido de que A gente está dedicando Muito tempo Da nossa vida Progressivamente A uma alimentação Mais Verdadeira Menos De petróleo O desafio seria assim Imagina que a gente Tivesse um Covid Que o petróleo Parou de funcionar Cara, imagina a revolução Vocês acham que Digamos assim O Covid mudou Né? Etc Imagina uma sociedade Onde durante Sete dias Que seja A gente não tivesse Nenhuma possibilidade De encostar em nada De petróleo A gente nem tem noção Que a gente come petróleo Que a gente veste petróleo Que a gente Senta petróleo Que a gente respira petróleo Que a gente bebe petróleo Em diferentes formas De diluição E processamento Aqui eu estou pegando Petróleo como Um elemento central De um monte de Produtos químicos Ok? Não é à toa Que dizem que na Caliúga A gente vive no máximo 100 anos Porque a gente está Envenenado De toda essa Indústria química Que a gente acha o máximo Ter uma Bayer Como exemplo De empresa alemã Ou qualquer coisa Gente, isso é Capitalismo Não estou dizendo Que toda coisa Que a Bayer faz A gente tem que jogar fora Mas Bayer Monsanto E congêneres Bung E etc Essas coisas Elas estão cagando Para a tua saúde Ok? E o que a gente quer? A gente quer um Iovê Da onde Essa dimensão Política Da alimentação Seja trazida à tona A gente não precisa Necessariamente Ser uma Vandana Shiva Transformando isso Em uma grande questão social Se a gente se tornar Isso mérito Ótimo Mas Alimentação ayurvédica Antes da gente Falar de Vata Pitikafa A gente vai começar De falar de Vata Pitikafa Na sessão que vem A gente vai falar de Prana A gente vai falar De vitalidade A gente vai falar De relação Com a natureza A gente vai falar De conexão Com a natureza E não estou falando Só dos bichinhos Que você é vegano E etc E está comendo comida Com agrotóxico Que vegano de bosta Entendeu? Tipo Não entendeu nada Do princípio da coisa Não estou dizendo Que isso é ruim Mas assim É uma moda É um fetiche Do veganismo contemporâneo Que vira business E aí Tipo Aquilo que era Antes um movimento político Minimamente sensato Hoje em dia É só uma coisa Que a pessoa posta No Instagram Que virou vegano Ok? Isso serve Para o macrobiótico Da década de 90 Isso serve Para o vegano Da década de 2010 Isso vai servir Para todos Um monte de outros Do probiótico Que a gente falou No nosso Mamastreta 01 Ok? Então O que a gente está defendendo É não importa Se você é vegano Se você é macrobiótico Se você é carnívoro E etc Quer ser carnívoro? Beleza Come carne Que não tenha sido congelado Vê se você consegue Você vai ver O tamanho Do perreio Que é comer Que seja um coelho Um peixe Que não foi congelado É praticamente impossível Gente Até o pescador Vai pegar o peixe Em alto mar Com petróleo E vai trazer no gelo Para comer aquilo Se ele for pegar Um peixe Que não foi levado Com petróleo Ele não chega lá A vela rasga Ok? Então Tenta ter Uma alimentação De carne Que você Não precisa nem você Matar o porco E etc E tal Mas assim Que esse porco Foi criado num quintal E engordou Um leitão E etc E tal Come essa carne E vê que diferença Tem com essa carne Que a gente come Que é um cadáver de prana Gente Comida congelada Como vocês viram na playlist É cadáver de prana Não importa se é alface Ou se é porco Ou se é pizza Ok? De saudável Essa dia Não tem nada Bom Para a galera Do Youtube Isso daqui é A Shrine Ayurveda Capítulo 1 Ainda um pouco No tom do Namasleta Ainda pegando Rápido do foguete Se vocês Gostam da nossa Digamos assim Perspectiva Do Ayurveda Integral Do Ayurveda Real E do Ayurveda Suficientemente Politizado Convidamos vocês Para a próxima turma Do capítulo 1 Isso daqui é um oferecimento Capítulo 1 Turma 10 Magá 50 10 21 24 35 Obrigado.